Olá, equipe! Sejam bem-vindos novamente ao Enfermundo, o mundo da enfermagem. Enfermeira Daiane Sarge aqui e no vídeo de hoje nós vamos explorar os fatores mais importantes sobre a saúde da mulher no Brasil, analisando as principais causas de mortalidade e morbidade entre essas mulheres brasileiras. Compreender esses fatores é fundamental para direcionar as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. Então, vamos lá! Doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre as mulheres brasileiras. Os fatores de risco, como o sedentarismo, uma dieta inadequada, tabagismo, obesidade, hipertensão e diabetes, contribuem para o desenvolvimento dessas doenças. A promoção de hábitos saudáveis, como a prática regular de atividades físicas, a alimentação balanceada e o controle adequado de fatores de risco, é essencial para prevenir doenças cardiovasculares. Câncer. O câncer é uma das principais causas de morbidade e mortalidade entre as mulheres. O câncer de mama e o câncer de colo do útero são os mais comuns. A detecção precoce é fundamental para melhorar os resultados de tratamento. Realizar exames de rastreamento, como a mamografia e o exame de papanicolau, é de extrema importância. Além disso, o conhecimento dos fatores de risco, a prevenção e a adoção de estilos de vida saudáveis são fundamentais na redução do risco de desenvolvimento dessas doenças. Doenças respiratórias. As doenças respiratórias, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC, e a pneumonia, também afetam a saúde das mulheres. Fatores como o tabagismo, exposição a poluentes ambientais e a falta de acesso a cuidados de saúde adequados contribuem para o desenvolvimento dessas doenças. A prevenção através da redução do tabagismo e a melhoria da qualidade do ar, além de uma atenção primária eficaz, são medidas essenciais para reduzir a morbidade e a mortalidade por doenças respiratórias. Violência de gênero. A violência de gênero é uma grave questão de saúde pública que afeta a vida e o bem-estar das mulheres. A violência doméstica, o abuso sexual e a violência sexual são formas de violência que podem resultar em danos físicos e psicológicos. É fundamental compreender os sinais de violência, promover a conscientização e garantir oferta de serviços especializados de apoio às vítimas. Além disso, é necessário fortalecer políticas públicas e campanhas de prevenção para combater a violência de gênero. Saúde mental. As doenças mentais como a depressão, a ansiedade e os transtornos alimentares afetam significativamente a saúde das mulheres. Fatores sociais, biológicos e psicológicos podem contribuir para a vulnerabilidade das mulheres a essas condições. É importante promover a conscientização sobre saúde mental, reduzir o estigma e fornecer acesso a serviços de saúde mental de qualidade. Além disso, a identificação precoce e o suporte adequado são essenciais para promover o bem-estar emocional e psicológico das mulheres. A mortalidade materna. A mortalidade materna é um bom indicador para avaliar as condições de saúde de uma população. A partir de análises das condições em que e como morrem as mulheres, pode-se avaliar o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade. Razões de mortalidade materna, ou RMM, elevadas, são indicativas de precárias condições socioeconômicas, baixo grau de informação e escolaridade, dinâmicas familiares em que a violência está presente e, sobretudo, dificuldades de acesso a serviços de saúde de boa qualidade. E olha que interessante esse dado. Um estudo que foi realizado pela OMS em 1990 estimou que aproximadamente 585 mil mulheres em todo o mundo morreram vítimas de complicações ligadas ao ciclo gravídico puerperal. E apenas 5% delas viviam em países desenvolvidos. Nas capitais brasileiras, para o ano de 2001, a RMM corrigida foi de 74,5 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos. As principais causas de mortalidade materna são hipotensão arterial, as hemorragias, a infecção puerperal e o aborto, todas evitáveis. Ficamos por aqui. Nesse vídeo, nós exploramos os fatores mais importantes sobre a saúde da mulher no Brasil. Considerando as principais causas de mortalidade, morbidade e compreender esses fatores, nos permite direcionar esforços para a promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos entre as mulheres brasileiras. É fundamental que profissionais da área da saúde estejam atentos a essas questões, contribuindo para o bom cuidado integral e efetivo. Boa sorte na sua avaliação e apoie o Enfermundo, o mundo da enfermagem, deixando seu like, compartilhando esse conteúdo educativo nos grupos de estudo em que você participa e seguindo o Enfermundo para não perder mais nada. Então, se inscreva e vire um estudante Enfermundo. Eu te encontro na próxima aula, que será sugerida para você agora! Transcrição e Legendas Pedro Negri